Então a Cronostone que encontramos nos permite nos comunicar com outras streamas de tempo e nos ajudar a nos ajudar. Nossos recordes dizem nada sobre o Zed tendo habilidade de viajar de tempo. Ele está usando um cristal de tempo. Eu tentei destruir ele, mas só o damage. Então Ictheor trabalhando com o Emperor Grum é uma anomalia na história. Uma anomalia que precisaremos corrigir antes de lutar contra o Lord Zed. Vamos, Omega, vamos terminar isso. Infelizmente, eu tenho que ficar aqui. Eu acho que ele estava falando comigo. Cri-Bats, você levante o lado norte! Punis, você levante o lado norte! Kelzaks, não deixem os punis! Olha isso, nós temos que pará-los! Fiquem focados no Ictheor. ... ... ... ... O que é isso? 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 O que é isso?